Aí pessoal, mais um vídeo, vivendo na Bahia, cidade de Salvador, ruas da Bahia, a gente tá se dirigindo aqui Essa aqui é uma avenida que vai do comércio à calçada Só que nós vamos pegar ali uma bifurcação, vamos pegar a via expressa, vou pegar a via expressa Pra poder ir num comércio ali, numa avenida chamada Barros Reis, um centro, um local, um bairro que a gente chama de Barros Reis É um local onde concentra várias lojas, vários distribuidores, material do ramo que eu atuo